Acabou com a chance com o Júnior na cobrança de falta que Peçanha espalmou. Na sequência a torcida pediu o pênalti de Edson sobre Renato. No fim do jogo, Guto quase marcou para o América. O time Rubro ainda teve outras duas chances na cobrança de escanteio, em que Diego quase se complicou e no chute a queima-roupa de Thiago, que o goleiro do Flamengo espalmou. Fim de jogo, 0 a 0, resultado que classificou o Fla. O América continua na primeira divisão.